Se beleza se quiser Seja festa um bom aqui nenéns Só não vale ver bichinha Como o pesadão Pegou fogo do pássaro carai Chegou Natal e eu no novo então me faz o teu pedido Hoje o papai noel é um dos ovos Depois que fuma maconha ela impressiona na três Cala droque na ta cara enquanto tu joga a buceta Faz story pro Instagram fumando e joga na buceta Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo De golpe, de golpe, de golpe Queda por cita pro gerente da favela Queda por cita pro babuzinho da favela Torro, 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 aperta por cito Torro, torro, aperta por cito Tô seta no pau, tinta no pau Já trinta e um a sessenta de dupla, de dupla, de dupla Hoje ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pode dar um trago fica a chapa agora Afinal o terror que tem Nessa maquina caça nick, é slay no beat Tu é o brabo carai, carai, carai Chegou Natal e ano novo então me faz o teu pedido Hoje o papai noel é um dos envolvidos Depois que fuma maconha ela impressiona na trecheira Ela glauque na tacara enquanto tu joga a buceira Faz story pro instagram fumando e joga na buceira Trinta e cinco é natal, trinta e um é ano novo Trinta e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dinhomem, Dinhomem, Dinhomem! Queda, 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 bucita pro gerente da favela Queda, queda, bucita, pra bu supposedly da favela Pintorro, pintorro, letra para o seco Pintorro, treta para o seco Pintorro, treta para o seco Pintorro, treta para o seco Pintor num pau, tinta num pau Já 31 a 60 de dúda, de dúda, de dúda, de dúda, de dúda Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, tá um trago fica a chapa dona Afinal o que é que tem Mas da de vó que da mofada pro se amarra Vem, vó de crendo olhando o cara de Itália Vamo que te que já vai levantando a saia jó Vá, gabus, vá, gabus, vá, gabus Vá, gabus, vã, gabus, vã, gabus Vá, gabus, vã, gabus Vá, gabus Vá, gabus Nossa, que é bom Nós japonesa Nossa na prata Talada da ficha To listou Bota 2 reais de música aí pra mim Nessa máquina que a sánique É gelino o biche Tu é o brabo, carai, carai, carai